E aí pessoal, olha o que chegou para a gente, Insanity, Insanity Venom, Insanity, esse aqui é o Escudo 3, não tem né? Camuflado, beleza? Se liga, presta atenção que logo logo vai ter essas duas análises, tanto no canal que do meu amigo aqui, Isaías GK, e no Mão Trocada, beleza? Fechou? Valeu galera! Tamo junto aí, até mais hein? Valeu!